Oi vizinha! Oi! Tudo bom? Coitada, trabalha tanto, dia e noite. Todo santo dia chega do serviço a pé. Não consegue nada nunca desse jeito aí. Oi vizinha! Tudo bem? Boa! Parece que as coisinhas estão melhorando. Já comprou a bicicletinha para não andar a pé. É isso aí. Oi vizinha! Tudo bem vizinha? Boa! Logo logo apareceu com a bicicleta, agora já está com a moto. E isso aí, com certeza está fazendo a coisa errada. Hum, só Deus sabe. Talvez estou envolvido com a moto.